Semifinais definidas no Paulistão 2020. Corinthians e Ponte Preta garantiram as últimas vagas e seguem na briga pelo título. Repórter Giovanni Chacol. Definidos os confrontos para as semifinais do Paulistão 2020. Ontem, em Corinthians e Ponte Preta, dois times em recuperação do campeonato, conseguiram a classificação e estão a um passo da decisão. No Morumbi, o Corinthians eliminou a equipe do Red Bull Bragantino, que havia feito a melhor campanha da primeira fase. Já Ponte foi pedra no sapato do Santos e conseguiu avançar na Vila Belmiro. Agora, as semifinais estão definidas. O Palmeiras, classificado na quarta-feira e com a melhor campanha geral nesse momento, enfrenta a Ponte Preta. Já o Corinthians encara o Mirassol, que eliminou São Paulo no Morumbi. Os jogos irão acontecer no próximo domingo. Mirassol e Ponte tentam vencer pela primeira vez o torneio de elite do estado de São Paulo. Já o Palmeiras tenta conquistar um campeonato paulista, coisa que não acontece desde 2008. E o rival Corinthians, maior campeão estadual, busca o tetra-seguido e igualar um recorde de conquistas consecutivas, coisa que não acontece desde a década de 1910.